Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje vou estar trazendo informações para vocês aí a respeito de uma nova tecnologia que a Amazon Prime diz ter para estar evitando a pirataria de seus produtos. Vamos também estar falando aí sobre a utilização do Pix pela TIM Claro e Algar Telecom. Vamos aí também falar sobre a venda dos ativos da Oi que iniciou agora no mês de novembro. Então se você quiser conferir tudo isso, fica no nosso vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreve e acione o sininho de notificação para que assim que a gente lançar um vídeo aqui no canal você seja notificado e venha conferir. Amassa o like para estar fortalecendo aí muito mais o nosso canal. Então vem comigo conferir mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que a gente disponibiliza dois vídeos por mês, então você pode estar passando aí uma vez por mês que você vai estar conferindo todos os vídeos que a gente postar, beleza? A Amazon Prime diz ter aí uma tecnologia que vai mudar a questão aí da pirataria de seus produtos, de seus filmes, de suas séries que são disponibilizadas aí na internet. Ela diz que tem aí uma tecnologia que a marca d'água colocada em seus conteúdos, uma marca d'água invisível, que ao colocar no conteúdo, ela vai permitir à empresa monitorar todo o seu conteúdo. Onde ele está sendo subido, ele é baixado para a pessoa que vai usar na sua plataforma lá ou a pessoa que vai baixar para usar como o serviço pirata, ele vai baixar e ao momento que ele for estar subindo esse conteúdo, a empresa com essa marca d'água que é invisível. Inclusive essa marca d'água já é utilizada em outros serviços, mas a Amazon Prime vai desenvolver uma exclusivamente para esse fim. Ela vai saber, vai ter informações de onde está sendo feito isso, quem está fazendo isso, vai ter informações lá em tempo real. Recentemente, nesses meses de outubro e novembro, houve uma grande operação aí e derrubaram diversos IPTVs piratas na internet. Foram vários IPTVs, bastante mesmo, que perderam aí para a Polícia Federal. Então, a guerra está declarada com o crescimento do IPTV, com o crescimento dessas plataformas de streaming, a Netflix, a Amazon Prime, agora vem aí em busca de mecanismos que possam estar diminuindo isso. Eu não creio que vá acabar, que vá impedir que esse conteúdo seja divulgado em plataformas piratas, como temos aí a TVDTH, que até hoje ninguém nunca conseguiu parar a pirataria. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser realmente essa tecnologia, se realmente vai conseguir inibir aí a replicação dos filmes e também das séries que, segundo ela, vai conseguir. Então, vamos aguardar para ver se realmente isso poderá funcionar. Agora, vamos falar aí a respeito da operadora Oi, que iniciou aí a venda dos seus ativos agora no mês de novembro. Como eu já trouxe aqui para vocês, a Oi está sendo vendida em forma de ativos. E agora, no mês de novembro, já iniciou a venda aí desses ativos. A Highline aí comprou torres de operações da Oi pelo preço aí de 1,76 bilhões. Foram vendidas cerca de 637 torres, além aí dos cabos e antena. Já a Pierre Montt, já a empresa Pierre Montt, comprou a UP de Data Center, por um valor aí de 325 milhões. Em breve aí, eles vão estar trazendo mais ativos e a gente vai ficar de olho aqui para estar trazendo para vocês aí com quem vai ficar a Oi TV, tá bom? Então, vocês podem estar acompanhando aí o canal que a gente vai estar trazendo tudo isso aqui para vocês. Bom, agora vamos falar aí a respeito da TIM, da Claro e da Alga Telecom, que vão aí disponibilizar aos seus clientes o PIX. O PIX é um serviço aí, né, é uma tecnologia aí do Banco Central, né, que já está disponível desde os dias 16 de novembro e que facilita você estar recebendo dinheiro aí nos seus bancos, né, fazer transferência, recebimento, tudo pelo PIX. E esse PIX agora está sendo aí ofertado pela TIM, Claro e Alga Telecom para estar pagando as suas faturas e também para estar fazendo as recargas digitais, né. Vai ficar bem mais fácil, né, você que tem dinheiro aí na sua conta, quer fazer uma recarga, é só você entrar aí nos aplicativos, né, das diversas operadoras, no aplicativo da TIM, né, que é o meu TIM, do da Claro e também da Alga Telecom e por lá você vai escolher a sua recarga e pagar com o PIX, né. Você vai lá, cadastra as suas chaves e com essas chaves você faz pagamento da fatura e também faz a sua recarga digital. Então tá aí a Claro, a TIM e a Alga Telecom facilitando aí a vida dos seus clientes disponibilizando o PIX, essa ferramenta muito bacana que foi aí implementada aí no sistema do Banco Central para você estar usufruindo aí e facilitando muito mais a vida da gente que está sempre fazendo transações. Então galera, se você gostou, se inscreve, aciona o sininho de notificação, arrebenta o like para estar fortalecendo aqui o nosso canal e a gente se vê numa próxima. Fui, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus